Bom, eu quero que você conte uma história interessante para a classe. Está bem. Um dia eu enfiei o pé na lama, no outro eu pisei num cocô de cachorro descalça. Outro dia eu soltei um pum que fez minha amiga vomitar, no outro eu pisei no rabo de um gato. No outro eu dei um chute num velho provavelmente o Saul, no outro eu fiz um submarino na privada da minha amiga e enfiei a cara dela lá e depois lambi no outro eu enfiei o dedo no. Outro dia eu fiquei com de réia, no outro com catapora, no outro eu desenhei a professora com cara de bunda, no outro eu arrei as calças da professora na frente do seu amante. Era para falar uma história, não o mês inteiro. Ai outro dia eu me joguei nas calças aqui dentro da classe, opa fiz de novo. Puta que pariu. Tchau. 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 Tchau.